Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Pouco a pouco nós apresentamos alguns pontos da grande exortação apostólica do Papa Francisco a respeito do matrimônio e da família chamada Amores Letícia A Alegria do Amor que põe em relevo uma das vocações mais importantes como a Escritura diz aquele estado de vida sobre o qual repousa a primeira bênção que é o matrimônio e a família que nasce do matrimônio O Papa primeiro apresentou os fundamentos bíblicos da família e do matrimônio e agora ele coloca várias realidades da família proporcionando-nos uma ocasião privilegiada para refletir a partir das situações concretas existentes na família Dentre outros pontos que anteriormente nós já assinamos O Papa faz uma observação muito importante Muitas vezes nós, começando de nós bispos, passando pelos padres, pelos cristãos católicos nos preocupamos em apresentar os princípios morais as obrigações, as responsabilidades sem motivar a abertura à graça uma pessoa me disse que foi a uma preparação de batismo e foi numa igreja durante uma hora e meia era um casal e esse casal me disse que ali falaram das obrigações dos pais e dos padrinhos mas ele achou muito estranho esse senhor, vem me dizer porque ninguém foi convidado à oração não é que adianta muito a gente falar das obrigações dizer que o pai e a mãe tem tais ou quais deveres se nós não abraçarmos a graça porque as vezes nos é difícil apresentar o matrimônio como um caminho de crescimento do que um um fardo a ser carregado pela vida fora muitas vezes nos custa deixar a consciência dos fiéis que muitas vezes respondem melhor ao evangelho no meio dos seus limites e são capazes de realizar o próprio discernimento diante de situações onde se rompem todos os esquemas e aqui o apelo do Papa à igreja e vale para nós bispos, os sacerdotes vale para a pastoral familiar somos chamados a formar as consciências e não pretender substituí-las devemos sim diz o Papa Francisco dar graças a Deus pela maioria das pessoas que valorizam as relações familiares que querem permanecer no tempo e garantem o respeito das pessoas umas pelas outras em geral se faz muita propaganda das famílias problemáticas mas nós nos esquecemos de fazer propaganda do bem é importante que a igreja ofereça espaços de apoio e aconselhamento a respeito da formação dos filhos a superação dos conflitos o crescimento no amor muitos estimam muitos estimam a fonte de graça que experimentam na reconciliação sacramental e na eucaristia que lhes permite enfrentar os desafios do matrimônio e da família em algumas áreas especialmente na África o secularismo reinante não conseguiu enfraquecer alguns valores tradicionais e em cada matrimônio gera-se uma forte união entre duas famílias alargadas onde se conserva ainda um sistema bem definido de gestão de conflitos e dificuldades no mundo atual aprecia-se também o testemunho dos cônjuges que não se limitam a perdurar no tempo mas continuam a sustentar um projeto comum e conservam o afeto por falar em cultura nós temos aqui em Belém alguns seminaristas da comunidade católica obra de Maria que são vocações africanas do Moçambique da costa do Marfim do Benin do Congo é impressionante que quando eu atendi cada um desses seminaristas novos africanos no diálogo com eles o valor do relacionamento com o pai e a mãe o relacionamento com a família a obediência a certeza de que o pai e a mãe acompanham o crescimento deles independente da idade é impressionante são áreas que são verdadeiros bolsões de garantia de valores que permanecem malgrado todas as dificuldades do nosso tempo essas observações nos abrem para uma pastoral positiva acolhedora com a qual nós vamos aprofundando pouco a pouco as exigências do Evangelho entretanto pode acontecer também na igreja que muitas vezes nós julguemos na retranca gastamos as energias multiplicando os ataques ao mundo decadente com pouca capacidade de propor indicar caminhos de felicidade muitos não sentem a mensagem da igreja sobre o matrimônio e a família como um reflexo claro da pregação e das atitudes de Jesus que ao mesmo tempo que propunham um ideal exigente não perdia jamais a proximidade diante das pessoas frágeis como a samaritana ou a mulher adúltera é interessante como as pessoas reagem nesta semana nós lançamos o cartaz do sírio ali na praça santuário jornalistas de vários meios de comunicação vieram fazer entrevista comigo uma pergunta foi esta o que que o senhor pensa no meio de tantas crises da sociedade da família da economia da política vocês lançarem um cartaz do sírio de nazaré com o título salve rainha mãe de misericórdia mas um cartaz alegre colorido provocante eu respondi já existe muita gente para apontar o dedo e dizer onde os problemas estão a contribuição da igreja é proporcionar alegria às pessoas é mostrar o bem que existe é colocar em relevo as coisas positivas que são construídas especialmente se nós o fazemos a partir do manto protetor de nossa senhora de nazaré é claro meu irmão e minha irmã que quando nós observamos a importância das coisas positivas não estamos deixando de considerar a decadência cultural que não promove o amor e a doação percebe-se uma coisa terrível chamada cultura do provisório a rapidez com que as pessoas passam de uma relação afetiva para outra creem que o amor como acontece nas redes sociais se possa conectar ou desconectar ao gosto do consumidor e inclusive bloquear rapidamente diz o papa penso também no medo que desperta a perspectiva de um compromisso permanente na obsessão pelo tempo livre nas relações que medem custos e benefícios e mantém-se apenas se for um meio para remediar a solidão no fundo é perguntar o que eu ganho com isso querem ter proteção ou receber algum serviço transpõe-se para as relações afetivas o que acontece com os objetos e o meio ambiente tudo é descartável cada um usa e joga fora gasta e rompe aproveita e espreme enquanto serve e depois adeus e o narcisismo torna as pessoas incapazes de olharem para além de si mesmas os seus desejos e necessidades entretanto é papa francisco que diz quem usa os outros mais cedo ou mais tarde acaba por ser usado manipulado abandonado com a mesma lógica fez impressão diz o papa ver que as rupturas ocorrem frequentemente entre adultos já de meia idade que buscam uma espécie de autonomia e rejeitam o ideal de envelhecer juntos cuidando-se e apoiando-se vivemos é papa francisco que fala uma cultura que impere os jovens a não formarem uma família porque privam-nos de possibilidades para o futuro mas esta mesma cultura apresenta a outros tantas opções que também eles são dissuadidos de formar uma família em alguns países muitos jovens são frequentemente levados a adiar o matrimônio por problemas do tipo econômico do trabalho ou do estudo as vezes também por outros motivos como a influência das ideologias que desvalorizam o matrimônio e a família a experiência do fracasso de tantos casais o medo de algo que consideram demasiado grande e sagrado as oportunidades sociais e os benefícios econômicos derivados da convivência uma convivência e uma concepção puramente emotiva e romântica do amor o medo de perder a liberdade e a autonomia a rejeição de tudo que possa ser concebido como institucional e burocrático precisamos é o que diz o Papa Francisco encontrar as palavras as motivações e os testemunhos que nos ajudem a tocar as cordas mais íntimas do coração dos jovens onde são mais capazes de generosidade de compromisso de amor até mesmo de heroísmo para convidá-los a aceitar com entusiasmo e coragem o desafio do matrimônio prejudica muito aquilo que os padres sinodais constataram as tendências que parecem impor uma afetividade sem qualquer limitação uma afetividade voltada para si mesmo narcisista instável e mutável que não ajuda os sujeitos a atingir uma maturidade maior preocupa a difusão da pornografia e a comercialização do corpo favorecida entre outras coisas por um uso distorcido da internet e pela situação das pessoas que são obrigadas a praticar a prostituição neste contexto por vezes os casais sentem-se inseguros e indecisos custando-lhes encontrar as formas para crescer muitos são aqueles que tendem a ficar nos estádios primários da vida emocional e sexual a crise do casal desestabiliza a família e pode chegar através das separações e dos divórcios a ter várias e sérias consequências para os adultos os filhos e a sociedade enfraquecendo as pessoas e os laços sociais basta observar aquilo que o noticiário tem nos informado nos últimos dias situações terríveis como por exemplo esse estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro um outro estupro gravíssimo também coletivo acontecido na Índia basta pensar um pouco como a meninada adolescentes e jovens começam a trocar imagens do próprio corpo ou outros tipos de imagem pelas redes sociais com desrespeito a si mesmos tornando pública a própria intimidade é bom que nós tomemos consciência dessas coisas e aprendamos também nós a nadar contra a correnteza para garantir o mais importante que é a dignidade e o valor das pessoas permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã a igreja tem uma grande vitalidade que se expressa na prática da vida das comunidades das paróquias nas diversas dioceses e pelasias que se manifesta também na escolha dos novos bispos ontem foi nomeado o novo bispo da pelasia do Marajó que virá a suceder o nosso querido Dom José Luiz Ascona Hermoso trata-se do Frei Evaristo Pascual Spengler franciscano vice-provincial da província franciscana de São Paulo e virá como novo bispo do Marajó bispo missionário é um sacerdote muito bem formado ele fez até agora o trabalho de vice-provincial dos franciscanos da província de São Paulo já teve experiências missionárias fora do Brasil na África durante oito anos ele foi missionário em Angola teve experiências como paroco como professor como formador como definidor de sua ordem então ele vem com uma experiência muito significativa e muito positiva tenho a certeza de que a prelazia do Marajó vai ficar muito bem servida trata-se de uma oportunidade também para como arcibispo metropolitano manifestar a Dom José Luiz Ascona que nesses dias ainda passa por alguns cuidados especiais quanto a sua saúde nosso agradecimento gratidão profunda é claro que a prelazia vai manifestar isso a Dom Ascona mas a gratidão profunda por todo o bem que ele tem feito a prelazia ao nosso Regional Norte 2 ao Brasil inteiro através de suas pregações de sua presença apostólica extremamente significativa e também com uma marca grande de criatividade de zelo de vigor de pregador da Boa Nova do Evangelho um grande abraço para toda a população do Marajó tenham essa gratidão muito grande por Dom José Luiz Ascona e acolham de coração aberto o novo bispo que vai chegar Dom Bernardo que é o presidente do Regional eu que sou o vice-presidente e Dom Ineu que é o secretário bispo mandamos uma mensagem para Frei Evaristo Pascoal Spengler novo bispo da prelazia do Marajó caríssimo Frei Evaristo paz e bem é com o coração aberto e cheio de alegria que a nossa igreja no Regional da CNBB Norte 2 província eclesiástica de Belém o acolhe como pastor com frade e amigo façamos votos que a sua missão entre nós seja fecunda e que juntos possamos trilhar os caminhos do Evangelho temos certeza que sua presença vem trazermos esperança e alento para os momentos difíceis além de sustento mudanças interiores fortalecimento e renovação da nossa fé que a nossa igreja na pessoa das crianças adolescentes jovens e adultos no rosto do nosso povo amazônido no povo indígena quilombolas ribeirinhos nos representantes do povo nas lideranças de nossas comunidades possa sentir sua presença santificada de bom pastor que tem o coração no coração de Deus e assim nos fazer sentir povo santo e nos deve engrandecer nosso Senhor Jesus Cristo como nosso testemunho de vida cristã portanto é com muita alegria que o recebemos de braços e coração abertos no nosso regional que sua vinda seja uma presença amiga e serviçal nos diversos setores da plenazia do Marajó que Nossa Senhora de Nazaré Senhora das Graças abençoe a sua vida e a sua missão seja bem-vindo assinamos Dom Bernardo Bispo de Óbidos Dom Irineu o secretário e eu que sou o vice-presidente do regional Norte 2 seja muito bem-vindo Frei Evaristo agora é claro as outras notícias respeito de datas de sua ordenação de sua posse chegarão a tempo próprio e nós procuraremos também através dos nossos meios de formação e de comunicação divulgar sabendo que nós somos acompanhados de forma muito carinhosa pela população do Marajó perguntas que as pessoas nos enviaram Eliane da Costa Valdecans por que Belém terá novamente um congresso eucarístico Eliane foi uma belíssima ideia nascida durante o período em que Belém estava sem Bispo foi o período que Dom Orani foi transferido para o Rio de Janeiro e quem era o administrador de Ocesano era Mons. Raimundo Possidoni Mons. Cid e junto com o clero com o presbitério e representantes do povo nasceu essa ideia de oferecer Belém por ocasião dos seus 400 anos de fundação e do início da evangelização da Amazônia oferecer Belém como sede para o Congresso Eucarístico 17º Congresso Eucarístico Nacional eu não podia imaginar que eu viria a ser bispo de Belém porque em 2009 durante a Assembleia dos Bispos essa proposta da Arquidiocese foi votada e os bispos aceitaram por unanimidade eu não podia imaginar quem deveria presidir e organizar esse Congresso e Nosso Senhor colocou isso nas minhas mãos e nas mãos de nós todos do nosso povo então foi por isso que Belém foi escolhido o 6º Congresso Eucarístico Nacional aconteceu em Belém em 1953 agora o 17º Congresso Eucarístico Nacional acontece outra vez em nossa Arquidiocese de Belém Deus seja louvado por isso por aquilo que acontece e que nós realizemos o Congresso com dignidade correspondendo aos apelos de Nosso Senhor Alaíde Camelo do bairro Sacramenta quais as cidades que receberão a passagem do Congresso Eucarístico o Congresso Eucarístico acontece na Arquidiocese de Belém nós teremos a abertura do Congresso na segunda-feira dia 15 de agosto agora na terça-feira teremos uma espécie de mini-Congresso em cada uma das regiões episcopais e também na Basílica de Nazaré então nós teremos na terça-feira sete congressos para a região Menino Deus que pega uma parte de Ananindeua pega Benevides vai até Mosqueiro Santa Bárbara Marituba então esse congresso acontecerá lá no Centro de Cultura em Ananindeua para outra parte de Ananindeua que é a região São Vicente de Paulo vai acontecer lá no Abacatão e daí por diante várias regiões pastorais terão seus eventos por exemplo a região Santana que o tema é Família e Eucaristia concluirá o seu dia com os eventos ali naquela construção da nova paróquia de Santo Antônio de Lisboa então há uma criatividade muito grande das várias propostas feitas na terça-feira eu não sei se Alaide a sua pergunta dizia respeito a procissão eucarística fluvial ela vai sair de Manaus alguns dias antes para em Itacoatiara para em Parintins em Óbitos em Santarém e depois vai seguindo e vai contornando o Marajó e vai chegar até aqui então esse é o percurso da procissão eucarística fluvial que chegará a Belém na quarta-feira que é o dia 17 dentro do Congresso Eucarístico Nacional José Luiz Cardoso da Batista Campos o Congresso Eucarístico ainda precisa de voluntários e muitos tivemos uma boa resposta na convocação de voluntários agora estão se envolvendo todas as guardas das diversas paróquias da nossa arquidiocese mas outras muitas pessoas estão se inscrevendo para que nós tenhamos o número necessário de voluntários para acolher as pessoas que vêm de fora para prestar todos os serviços importantes durante aqueles dias do Congresso então a informação completa a respeito disso pode ser alcançada através do telefone 3215701 pedindo para ligar no escritório central do Congresso Eucarístico Nacional Luisa Ferreira do Telégrafo a TV Nazaré transmitirá ao Congresso é claro todas as atividades do Congresso serão transmitidas pela TV Nazaré rádio internet o nosso jornal fará cobertura completa é claro nós estamos montando aqui na Fundação Nazaré de comunicação um centro de comunicação que estará disponível também a todos os outros meios de comunicação a central de comunicação do Congresso será aqui na Fundação Nazaré então nós queremos acolher os outros meios que sabem que poderão captar as imagens que nós colocaremos à disposição e também aqui um centro para entrevistas para contatos com as várias pessoas que virão de todo o Brasil cerca de 200 bispos que estão inscritos e também com tanta gente que vem de outros lugares Maria de Nazaré Gonçalves da Pedreira como o senhor avalia a presença da igreja diante da violência que acontece no Brasil primeiro nós todos estamos pasmos diante da tamanha violência eu tenho que repetir aqui Maria de Nazaré uma coisa que sempre me impressiona e eu já disse em outras ocasiões se a gente pega por exemplo esses canais por assinatura ou esses os canais abertos também você pode fazer como a gente às vezes faz com o controle remoto procurar uma vez eu fiz isso pegando uma área de filmes nesses canais por assinatura por curiosidade para verificar o que estava passando de A a Z naquele dia em que eu fiz essa pesquisa todos os filmes tinham violência ou erotismo ou pornografia todos sem exceção então nós ficamos pasmos diante de tudo isso e temos que fazer a nossa parte então como a igreja vê com preocupação o que a igreja trabalha tanto que a outra pergunta de Sueli Monteiro de Souza do Tenoné como a igreja trabalha a cultura da paz formando comunidades vivas a pregação do evangelho a prática social da igreja o relacionamento aberto entre as pessoas tudo isso é a nossa contribuição para a superação da violência e para que cresça esta cultura da paz caríssimo irmão caríssima irmã desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto